A raposa vermelha, Vupes Vupes, é um mamífero, onívoro, de médio porte, com os pelos geralmente castanho avermelhados. É também um dos carnívoros com maior distribuição no mundo. Tem hábitos noturnos e crepusculares, exceto em lugares de pouca movimentação, onde pode ser vista durante o dia. Esta raposa come diariamente, em média, 500 gramas de alimento. Caça geralmente animais pequenos como coelhos e lebres, mas seu cardápio pode se estender a roedores, aves, insetos, peixes, ovos e frutos. Caso seja necessário, pode se alimentar de restos de comida humana e de animais mortos, o que demonstra a sua capacidade de adaptação. Na natureza ela desenvolve seus dentes melhor conseguindo comer castanhas e nozes. A raposa vermelha vive em grupos formados em sua maioria por um macho adulto e várias fêmeas. Vivem em tocas protegidas pela vegetação escavadas por elas mesmas, ou em antigas tocas de coelhos ou texugos abandonadas. O tamanho das raposas dessa espécie varia de 90 centímetros a 1,38 metros de comprimento, da cabeça à extremidade da cauda. Os machos pesam entre 6 e 10 quilos, e, as fêmeas, entre 4 e 8 quilos. Possuem orelhas pontiagudas e pretas atrás com um focinho estreito. Os machos pesam entre 6 e 10 quilos, e, as fêmeas, entre 5 e 10 quilos. Os machos pesam entre 6 e 10 quilos, e, as fêmeas, entre 5 e 10 quilos. Os machos pesam entre 6 e 10 quilos.